Sabe o que é interessante? Que tem muitos que estão de terno gravata, com a Bíblia embaixo do braço, que estão piores do que muitos ateus. Tem muitos ateus aí que está com Jesus dentro dele, que tem ele, ele proporciona o amor, ele trata o próximo como ele gostaria de ser tratado. Ele só é ateu porque não falaram para ele ainda de Jesus Cristo, da forma que Jesus é.